Lá em casa tinha um pito Lá em casa tinha um galo E o galo coroa papó e a galinha cora E o pitinho pio Lá em casa tinha um capote E o galo coroa papó e a galinha cora E o pitinho pio Lá em casa tinha um gato E o galo coroa papó e a galinha cora E o pitinho pio, e o pitinho pio, e o pitinho pio Lá em casa tinha um cachorro, lá em casa tinha um cachorro E o cachorro au au, o gato miau e o capote Tô pra que o piru gulugulu e o galo corococó e a galinha cor E o pitinho pio, e o pitinho pio, e o pitinho pio Lá em casa tinha uma cabra, lá em casa tinha uma cabra E a cabra meia e o cachorro au au, o gato miau e o capote Tô pra que o piru gulugulu e o galo corococó e a galinha cor E o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha um bode, e o bode pé A cabra meia e o cachorro ao ao O gato minhau e o capote Sobra aqui o piru, gulubulu e o galo, coro, coro, coro E a galinha có, e o pintinho pio E o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha uma vaca Lá em casa tinha uma vaca, e a vaca mó O bode pé, a cabra meia e o cachorro ao ao O gato minhau e o capote Sobra aqui o piru, gulubulu e o galo, coro, coro, coro A galinha gosta e o pintinho-piu, e o pintinho-piu, e o pintinho-piu Lá em casa tinha o boi, lá em casa tinha o boi E o boi, a vaca, amor, o bode pé, a cabra, né, e o cachorro, ó, ó O gato, unhão e o capote, sopra que o ferudo, lú-lú e o galo, corocó E a galinha gosta e o pintinho-piu, e o pintinho-piu, e o pintinho-piu, e o pintinho-piu Lá em casa tinha uma moça, lá em casa tinha uma moça, e a moça, ó O boi-mum, a vaca-mó, o bode-bê, a cabra-mé e o cachorro-au-au, o gato-minhau e o capote Sou fraca e o peru-bulu-bulu e o galo-borococó e a galinha-gó e o pintinho-piu, e o pintinho-piu, e o pintinho-piu Lá em casa tinha um viado, lá em casa tinha um viado, e o viado, ai, ai, a moça O boi-mum, a vaca-mó, o bode-bê e a cabra-mé e o cachorro-au-au, o gato-minhau e o capote Sou fraca e o peru-bulu-bulu e o galo-borococó e a galinha-gó e o pintinho-piu, e o pintinho-piu, e o pintinho-piu, e o pintinho-piu